Aconteceu uma situação lá no quarto cordel, que estava eu, Caio, Rodolfo e Juliette, e eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim é um momento de muita coragem de poder estar falando isso aqui agora, mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso pra mim tocou num ponto muito específico, porque o jogo, ele pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito, eu te daria mais umas quatro flechas daquela. Rodolfo, quer dizer alguma coisa, Rodolfo? Cara, se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante, e não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. A segunda-feira de noite, ontem na verdade, que eu tô gravando um dia depois disso, o Big Brother nos proporcionou mais uma daquelas cenas de vergonha alheia. Aquela cena que você olha e que você não quer continuar assistindo, você não quer continuar ouvindo o que a pessoa tá falando, porque é constrangedor ver aquilo que tá acontecendo. A cena que eu tô falando é a discussão barra falas entre Rodolfo e João, dois participantes do Big Brother, a vergonha alheia fica reservada ao Rodolfo, tá? Já vou adiantar aqui, porque o João, nesse jogo da discórdia, resolveu, além de pontuar outras atitudes do Rodolfo, que já vinham sendo acumuladas ao longo de algumas semanas, que eu vou tentar passar rapidamente por isso, pra falar sobre a frase em que o João deu uma ênfase maior. O Rodolfo, esse participante do Big Brother, que tem uma dupla sertaneja, que aparentemente tá fazendo muito sucesso, a música dele viralizou em alguns meios por ele cantar lá dentro do Big Brother, esse Rodolfo fez um monstro, que é tipo uma prenda que tem que pagar no Big Brother, e esse monstro do Rodolfo era ele se vestir de Homem das Cavernas, uma roupa meio Flintstones, sabe? Só que um pouco mais exagerada, um pouco mais cinematográfica, uma coisa mais cinema mesmo, muito parecido com aquele Homem das Cavernas daquele filme Uma Noite no Museu. Se você já viu esse filme, tem aquela referência. Aquele Homem das Cavernas é muito parecido com esse monstro que foi colocado no Big Brother. E esse monstro tinha uma peruca, e o Rodolfo achou de bom tom comparar a peruca desse monstro, que era pra ser referência ao cabelo de um Homem das Cavernas, com o cabelo do João. Uma frase, inclusive, que o João colocou, que é a caracterização que eu ia colocar aqui, né? Pra tentar explicar, inclusive, é que aquele cabelo do Homem das Cavernas, que tá sendo colocado ali naquela peruca, na verdade é um cabelo que não é bem tratado, é um cabelo bagunçado, é um cabelo que não tem banho, é um cabelo de Homem das Cavernas, sabe? Imagine Homem das Cavernas. Eu acho que o Homem das Cavernas não tinha, assim, a maior preocupação estética, visual do cabelo deles, então eles não tinham um certo cuidado. Ao contrário do João. O João, ele tem um cabelo que é muito bem cuidado, é muito bem tratado, é muito bem cortado, é um cabelo que demanda muito tempo pra ser cuidado, é um cabelo que demanda muito tempo, muito esforço, muito produto. E basta você assistir Big Brother, um pouquinho que seja, apesar do João não ser um desses participantes que mais apareceu no começo do programa, mas como eu assisti, e agora eu assisto um pouco menos, mas eu assisti muito tempo seguido de Big Brother em pay per view, inclusive, você sabe do que eu tô falando, se você assistiu também, é um cabelo que o João cuida e cuida muito, e também é um cabelo que genuinamente não é parecido com a peruca que o Rodolfo tentou parecer, tentou colocar como algo parecido. Definitivamente não é parecido. E o João colocou esta situação ali, mostrou o quanto essa frase doeu nele. Doeu não só nele, em outras pessoas, principalmente pessoas pretas que estavam ali, e que ouviram essa frase e que sabem do que o João tava reclamando, da dor do João, do que o João estava tentando dizer, do que o João sentiu ouvindo essa frase. O Rodolfo aparentemente não entendeu a primeira vez, e ele reafirmou ao vivo, dizendo que bastava olhar pra ver que a peruca era sim parecida com o cabelo do João. Ele reafirmou isso no ao vivo. E depois, quando terminou o programa, o Rodolfo ainda passou um tempo tentando não justificar, não era esse o objetivo dele, não era justificar a fala, não era justificar o erro. O que ele tava tentando fazer era explicar a situação dele, sabe? Que também não entra, tá? Também não é o caso, também não é o apropriado. Mas o Rodolfo passou um bom tempo tentando dizer, gente, pra mim isso não era nada demais. Porque eu cresci, e aí o meu pai tinha um cabelo parecido, e ele fazia esse tipo de brincadeira com ele mesmo, minha tia também fazia esse tipo de brincadeira com ela mesma, eu não imaginava que esse tipo de brincadeira poderia magoar alguém, poderia machucar alguém, desculpa, isso e aquilo. Esse foi mais ou menos o caminho que ele seguiu, que ele foi educado dessa maneira e que o objetivo dele nunca foi falar algo pra magoar, pra machucar algo intencionalmente, sabe? Pra ferir o João. Esses foram os argumentos do Rodolfo. Da parte do João, obviamente o João disse que tá cansado de pessoas dizendo, falando coisas que machucam, que magoam, que ofendem, que colocam, neste caso, o João, mas a gente tá falando de uma coisa muito maior, de uma coisa muito mais complexa, né? Mas estamos falando do João neste caso. De gente, de pessoas que falam, apontam, e fazem comentários, ou piadas, ou brincadeiras, aspas, pra brincadeiras, que colocam o João ou numa posição, ou numa situação, ou acabam criando alguns rótulos, ou limitando, ou prejudicando o João, seja psicologicamente, seja socialmente, da maneira que você quiser. Todos esses comentários terminam com esse, não era a intenção. E o João veio dizer, ali, inclusive, no ao vivo, que tava cansado das pessoas dizendo que não foi a intenção, que não queria isso, que não queria aquilo, porque a frase foi dita. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando de Rodolfo, um cantor, sertanejo, que já faz um certo sucesso há algum tempo, não é o cantor de maior sucesso da história da música sertaneja. Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele tem condições financeiras, ele circula no meio, ele tem condições suficientes pra pesquisar o mínimo, pra entender o mínimo do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo, inclusive, lá dentro do Big Brother. Ele não precisa ter o maior interesse, eu entendo, e entendo, assim, modéstia à parte, como poucos, o que acontece com bolhas em redes sociais, na internet, esse meio que a gente vai criando e que realmente nada de fora entra. Eu realmente acredito que o Rodolfo tenha no meio virtual dele uma bolha que dificilmente é rompida. O meio dele deve ter um padrão de comunicação, um padrão de fala, um padrão de piada, que eu não concordo, mas deve ter, sim, um padrão ali, uma média, que deve ser o referencial dele. O problema é que essa média dele está fora, totalmente destoando do mundo que nós estamos vivendo, sabe, nesse momento. Nós vivemos no mundo nesse momento, e o mundo caminha por um lado, e a média do Rodolfo é outra completamente diferente. Então, por mais que seja tudo isso, por mais que eu saiba da educação, do meio, da bolha, nada justifica uma ignorância por escolha. É ignorância por escolha porque você se coloca na posição de que eu fui criado assim, eu fui educado dessa maneira, a culpa não é minha, a culpa é de quem me criou, a culpa é do meio que eu fui criado, a culpa era do todo ali, a culpa é dessa minha infância, e isso a gente acaba fazendo com várias coisas, até com os nossos traumas, tem os traumas que eu tenho, que você tem, que um monte de gente tem, e que sempre cai na conta do pai, sempre cai na conta da mãe, sempre cai na conta da família, sabe, a gente sempre vai terceirizando, vai jogando para os outros essas questões, não que não tenha alguma relação, eu não estou dizendo isso, eu não estou negando essa relação que existe, mas a gente precisa começar a perceber quando nós estamos nos colocando na situação de a pessoa que foi criada assim, que foi criada dessa maneira, que identifica que está errado, mas que ainda assim, sou eu, sabe, o que é que eu posso fazer, sabe, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, isso, essa vontade, essa coisa de gente, não sou eu, tá lá, sabe, eu fui educado dessa maneira, eu fui criado dessa maneira, nenhuma dessas frases justificam a situação em que o Rodolfo se coloca mais de uma vez, a brincadeira ou a piadinha que ele faz completamente inadequada sobre o Fiuk, usar vestido ou não, e como é que vai ser apresentado, como é que vai levar, como é que vai colocar o Fiuk numa boate em Goiânia, porque em Goiânia é um meio um pouco diferente, um pouco mais complexo, socialmente falando, as pessoas não veem muito bem um homem, no caso, o Fiuk, a imagem de um homem com um vestido, quando o Rodolfo contextualiza essa brincadeira dele sobre o Fiuk estar usando o vestido, na verdade, a brincadeira fica pior, na verdade, ele piora a situação dele, na parte de, neste caso, com o João, exatamente a mesma coisa, ele tenta explicar a raiz da onde vem essa coisa que ele replica, que, teoricamente, aparentemente, de acordo com o Rodolfo, não é intencional, não é para magoar, não é para ofender, não é para machucar, mas quando ele dá essa explicação, a situação piora, porque, de verdade, o cabelo do homem das cavernas desse monstro não parece com o cabelo do João, não existe nenhuma, sabe, nada que você consiga olhar e dizer assim, parece, a não ser por volume de cabelo, volume, sabe, cabelo com volume, cabelo com volume, cabelo com volume, que existem vários tipos de cabelo com volume, a única semelhança é essa, e ele poderia comparar o cabelo volumoso de uma peruca com qualquer outro cabelo, ele escolheu o do João, que estava ali naquele momento, naquela situação, tem momentos que é só reconhecer, tem momentos que é só reconhecer, dizer assim, tem razão, acho que o meu comentário não foi feliz, me desculpa, e aí depois se ele quiser justificar qualquer outra coisa numa outra conversa, num outro momento, aí a escolha completamente do Rodolfo, de novo, de escolher se vai se colocar nesse lugar do eu fui educado dessa maneira e eu escolhi não aprender, então agora estou tendo que aprender no Big Brother, ao vivo, para milhões de pessoas que estão assistindo e que deram essa oportunidade do semana que vem ele sai, então, vocês que deram essa oportunidade para o Rodolfo do semana que vem ele sai, vocês colocaram o Rodolfo numa situação muito pior, ele poderia ter sido eliminado lá na Carla e não ter saído com toda essa situação e provavelmente a gente teria evitado também a situação para o João porque os sinais eles vinham aí, eles estavam vindo, os sinais eles estavam sempre no ar, os comentários do Rodolfo sempre beiravam algumas dessas questões muito delicadas que a Poca alertou, que a Juliette alertou, que o próprio Gil se incomodou e colocou para fora esse incômodo e aparentemente as pessoas que assistem o programa acharam mais importante, acharam mais relevante eliminar primeiro a Carla, depois eliminaram semana passada a Sara e eu entendo os motivos, mas agora não entendo qual vai ser a desculpa para não eliminação porque eu espero que agora essa frase sirva para alguma coisa, se ele não aprendeu se ele escolheu ficar vivendo naquele meio e da maneira que ele foi educado mesmo sendo um cantor com algumas músicas que já fizeram sucesso e tendo condições e circulando no meio artístico se mesmo assim a escolha dele foi permanecer o menino que foi criado no interior com um certo tipo de linguagem com um certo tipo de pensamento aí eu e o planeta terra não podemos fazer nada porque ele foi criado nesse meio no interior numa coisa mais bruta como ele diz uma coisa mais chucra raiz sei lá qual é a palavra que ele usa lá dentro mas é algumas dessas palavras se ele foi criado assim hoje ele está no mundo e ele está no mundo faz um tempo o que é que eu e o mundo podemos fazer se o Rodolfo escolheu continuar sendo aquela criança aquela pessoa aquele ser que foi criado nesse meio dessa maneira o que que a gente pode fazer se ele não escolheu viver o mundo em que ele está vivendo agora o que que a gente pode fazer